Pronto, Larry. É hora da nossa canção. Ah, é, Bob. O que eu faço? Ah, vamos ver. Ah, já sei. Você toca a guitarra. Bob, eu não tenho mãos. Ah, é mesmo. Bom, então tá. Você toca isso. Não quero tocar isso. Vou parecer um bobo. Ah, para com isso. Vai ser legal. Não. Não vou fazer isso. É para as crianças. Ah, tá bom. Mas é bom que não riam. Tudo bem. É melhor você sair, então. Se você gosta de tomates Se com apóboras você logo rir Se você gosta de andar com batatas Pra cima e pra baixo você vai Agora você vai ver um belo show! Vegetais 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 Brócolis Hortelã Manjericão Vegetais 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 Com tomate Perinjela Vegetais Couve-flor Com amor Mimentão Vegetais O chão-chão-chão-chão-chão-chão-chão-chão-chão vai começar O chão-chão-chão-chão-chão-chão-chão vai começar Nós somos os Vegetais Tchau, tchau.